Música Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Acabamos de iniciar um estudo do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Ao final do nosso último estudo, eu estava comparando o relato bíblico da criação com a evolução ateísta. Seria bom você fazer algumas observações quando ler o primeiro capítulo de Gênesis e estudar a criação à luz desse livro, a fim de chegar a certas conclusões interessantes. Observe primeiramente o seguinte, o relato da criação de Gênesis registra tudo o que existe hoje. Tudo é resultado de três atos principais de criação da parte de Deus. Há muita mutação e desenvolvimento entre esses três atos de criação. Depois desses atos originais da criação, o Espírito de Deus continua a manipular, mudar e desenvolver essa criação. Existe um paralelo entre o relato da criação e aquilo que muitos cientistas acreditam. Os cientistas estudam as formas de vida que existem hoje e observam suas mudanças e desenvolvimento e então dizem Isso existe, a vida se desenvolve, isso evolui, isso sofre mudança. Alguns cristãos ficam horrorizados, têm xilique e dizem, não pode ser isso. Muito bem, quando você lê o relato da criação de Gênesis, o que ele diz, hein? O que ele realmente diz? O livro de Gênesis diz que houve três atos de criação, mas que entre um e outro ato de criação houve mutações e desenvolvimento. É aqui que eles discordam. A expressão Deus e Bara aparece três vezes no relato bíblico da criação. Deus criou, é nesse ponto que muitos cientistas discordam do relato da criação. Alguns deles não consideram esse dado porque ele foge de sua realidade. O criacionismo envolve o sobrenatural, o subjetivo e o espiritual. De acordo com os cientistas, você não pode ser científico em cima de dados sobrenaturais. Resumindo, acho interessante considerar os paralelos entre a ciência e o relato da criação de Gênesis. Existem três pontos para os quais os cientistas ateístas têm extrema dificuldade para encontrar respostas. Há três pontos onde o relato de Gênesis diz, criou Deus. O cientista ateísta tem dificuldade para responder essa questão. Mas como tudo começou? Quando você começa do princípio, eles realmente não encontram resposta nenhuma. Lembro-me que certa vez participei de um seminário numa conhecida universidade e um renomado cientista estava dando uma palestra. Quando ele disse, nós chegamos nos gases. Aí eu levantei a minha mão e ele me olhou através dos seus óculos fundo de garrafa e disse, não me pergunte de onde vêm os gases, hein? Bom, era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Você está vendo? Todos eles, todos os cientistas param na questão de onde tudo se originou. De onde tudo começou? Esse é o ponto onde a Bíblia diz, Deus. Deus criou. Devido a maneira como os cientistas definem as disciplinas da ciência, um cientista sempre vai dizer, eu não consigo acreditar que Deus criou. Pessoalmente, eu acho difícil entender por que os cientistas dizem que eles acreditam na teoria do Big Bang, por exemplo. Houve esse grande Big Bang, explosão. Tudo começou de alguma maneira. A Bíblia diz que houve um Big, um Big Deus, e que esse Big Deus criou. E foi assim que tudo começou. Esse Big Deus criou. É mais fácil crer no Big Deus do que crer no tal de Big Bang. Os cientistas não conseguem encontrar uma resposta para a pergunta, mas como tudo começou? Eles não conseguem responder. O segundo ponto para o qual os cientistas não encontram resposta é, como a vida vegetal evoluiu para a vida animal? Não está faltando só um elo. Há três elos faltando, e esse é o segundo deles. Mais uma vez a Bíblia diz, Deus. Foi um ato de Deus. Houve um ato de criação. Depois, o elo que está faltando é, como a vida animal se tornou vida humana? Mais uma vez, o relato de Gênesis diz, Deus. Nesse relato lemos que Deus criou o homem. Eu não sei quanto a você, mas para mim, essa observação é muito importante. Nos três pontos para os quais os cientistas não têm resposta, o livro de Gênesis nos responde. É fascinante observar as antigas teorias sobre as origens. Voltando 400, 500 anos atrás, nos dias de Colombo, eles acreditavam nas coisas mais esquisitas quanto à origem da terra. Eles possuíam uma ideia muito primitiva quanto a respeito do que, como tudo começou. E isso há apenas 400 ou 500 anos. A Bíblia foi escrita há 3.300 anos antes de Darwin. Não é incrível que 3.300 anos antes de Darwin, o autor de Gênesis tenha dito, a vida muda e desenvolve? Isso é muito interessante. A Bíblia é o livro sobre redenção. Mais uma vez, existem 1.189 capítulos na Bíblia e apenas um capítulo e meio fala sobre a criação. A criação não é uma disciplina da ciência. Essa questão pertence ao campo da teologia, ou talvez da filosofia. Eu não sei se você já estudou filosofia. Eu estudei. Filosofia, eu acabei estudando por um ano e o curso terminou com o professor fazendo a seguinte afirmação. Durante esse ano, concluímos quatro coisas, ele disse, e escreveu no quadro negro. A primeira é, eu não sei. Ele escreveu no quadro. Depois de um ano estudando com um de seus alunos, como um de seus alunos, claro, achamos que era bem provável que ele estivesse certo. Ele não sabia. A seguir, a segunda conclusão, ele também escreveu no quadro. Vocês não sabem. Claro, se ele, como todo o seu estudo, como todo o seu estudo não sabia, quem éramos nós, seus alunos, para dizer que sabíamos? Bom, assim aceitamos a sua conclusão. Sua terceira conclusão, e ele escreveu também no quadro, era Ninguém sabe. Baseados em todos os textos que tínhamos lido durante aquele ano, não era difícil aceitar isso também. Sua quarta conclusão foi, e ele escreveu também no quadro, É inteligente pensar sobre isso. Isso sim é filosofia. Primeiro é, eu não sei, você não sabe, ninguém sabe, mas é inteligente pensar sobre isso. Se você quiser, poderá enquadrar a criação no campo da filosofia. Poderá chegar à mesma conclusão do filósofo e dizer, Eu não sei nada sobre a criação. Você não sabe nada sobre a criação. Ninguém sabe nada sobre a criação. Mas é inteligente pensar sobre isso. O livro de Gênesis começa nos dizendo que a questão da criação pertence a Deus. Deus criou. Apenas Deus estava lá. Só Deus sabe. Portanto, a única pessoa que pode chegar perto de alguma conclusão sobre as origens é o profeta que tem a revelação de Deus. É exatamente o caso de Moisés. Moisés foi um profeta. Ele subiu o Monte Sinai três vezes e ficou lá quarenta dias e quarenta noites sem comer e disse, Deus, eu quero uma palavra sua mais do que eu quero comer. E Deus deu a ele uma revelação. Deus deu a ele uma palavra. Os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São essas a revelação que Moisés recebeu. Essa revelação começa com uma simples afirmação sobre a criação. Essa afirmação é uma revelação de Deus. Mesmo sem pretender esgotar a matéria da criação, creio que ela diz a verdade sobre as origens e que será confirmada como verdadeira. Quando a questão é criação, temos duas posições completamente opostas. Francamente, eu não quero ser forçado a optar por nenhuma das duas. Por outro lado, temos os crentes conservadores que dizem que se você crê na Bíblia, então tem que acreditar que a Terra possui apenas 6 mil anos de existência e que o homem também só existe há 6 mil anos. Você não tem que acreditar que a Terra e o homem existem há 6 mil anos para crer na Bíblia, porque a Bíblia não fornece nenhuma data. Se Deus pôde criar Adão como adulto, ele pôde criar um universo adulto, é lógico. Um repórter de um programa de televisão certa vez perguntou ao Billy Graham, Doutor Billy Graham, como o senhor pode dizer diante de todas essas pessoas que a Bíblia diz, sendo o senhor formado em antropologia? Ele respondeu, olha, para mim não há problema algum. Existe um problema para você? Então, o repórter respondeu, um antropólogo deveria saber que a Terra tem bilhões de anos e a Bíblia afirma que ela possui apenas 6 mil anos. Como o senhor pode achar possível acreditar na Bíblia? Então, Billy Graham disse, Me desculpe, mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que o homem ou a Terra tenham 6 mil anos. Aí então, o repórter falou, Doutor Graham, que idade o senhor acha que a Terra tem? Ele respondeu, Acho que a Terra é muito, muito velha. Essa foi uma ótima resposta. Acho incrível que tantas pessoas ainda não tenham lido Gênesis. Muitos cientistas que possuem grande conhecimento científico jamais leram o relato de Gênesis, nem sequer o leram objetivamente com seriedade. Há muitas, muitas pessoas que creem nas Escrituras, mas têm medo da questão da evolução. Elas nem procuram saber o que a Bíblia diz a respeito. Eu não sou cientista e não sei nada sobre evolução. Essa não é a minha área, não é o meu chamado. O que eu gostaria de propor é, uma vez que esse assunto sempre vem à tona, vamos ler o relato da criação de Gênesis. Não tenha medo desse assunto. Não fique pensando que você tem que defender Deus. Simplesmente leia o livro de Gênesis, fazendo a seguinte pergunta. O que realmente há aqui a esse respeito? Tenha essa expectativa de que está escrito ali, do que o que está ali realmente é verdadeiro, e que será confirmado por cientistas verdadeiros. Também precisamos fazer a seguinte pergunta. Por que Deus falou tão pouco a respeito da criação? Bom, não é porque ele achasse que nos devia alguma explicação. Deus sabia que um dia chegaríamos à conclusão de que nós próprios precisamos de um ato de criação dentro dos nossos corações. Deus sabia que isso aconteceria conosco, assim como aconteceu com Davi. Depois que Davi cometeu um sério pecado, ele fez essa importante oração. Deus, mostra-me a verdade a respeito do meu homem interior. Quando Deus mostrou a ele a verdade sobre o seu interior, Davi fez essa oração, na qual usou a palavra bara. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. O que ele estava realmente dizendo era, Deus, se o Senhor não operar um milagre de criação no meu coração, eu vou pecar outra, outra e outra vez. Eu preciso de um ato de criação no meu interior. A resposta à oração de Davi é um novo nascimento. E Jesus fala sobre isso. Sim, Jesus estava falando quando afirmou, não te maravilhes de eu te dizer necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. Você tem que nascer de novo. Precisa de um ato de criação. Quando os apóstolos comentaram os ensinamentos de Jesus sobre o novo nascimento, eles se referiram à criação. Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E mais, somos criação de Deus e criados em Cristo Jesus. As pessoas que nasceram de novo experimentaram um ato de criação. E como resultado desse ato de criação, elas são criação de Deus. Eu creio que Deus deseja realmente que percebamos a nossa necessidade de um ato de criação dentro de nós. Você já experimentou esse novo nascimento? Pense nisso, hein? Bom, até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 211-CEP89201-970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra Programa para a Palavra 日ры para R voca -, Saiba Peto Se endereço é um estudo A parte do Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno.